Oi, amigas! Oi, amigos! Tudo bem? Então, gente, hoje não tô produzida, não, viu? Nem passei um pózinho no rosto, nem nada, do jeito que eu tô na cozinha mesmo. Então, como vocês viram, né? Hoje eu passei a manhã toda quase no jardim, cheguei em casa já às 10h30 da manhã pra arrumar o almoço da minha filha, né? E tinha que preparar essa couve pra congelar, já que ontem fui turistar, né? Foi fazer turismo ontem na Suíça com um amigo. Tá bom. Aí, hoje eu vou mostrar pra vocês, já fiz vídeo falando, né, como eu congelo a couve. Ah, e eu falo pra vocês que eu adoro couve rasgada, né? É o que vai ser meu almoço hoje. Pra quem não conhece, tá? Eu faço assim, lembro que a minha avó fazia, minha mãe fazia, ordenadinhas, vou rasgando assim, bem fininho, tá? Assim. E depois, não vou rasgar tudo não, que eu vou mostrar como congelo, tá? Então, aí, aqui onde, entre as linhas, eu vou tirando só a couve, aqui, ó. Assim, eu amo couve rasgada. Você, ah, não, tem um sabor completamente diferente do que ela picada, viu? Eu amo isso aqui. Então, tá, isso que eu vou fazer depois. Vou mostrar pra vocês como congelo. Então, tem o vídeo de ontem, né, que eu lavando com a esponjinha, explicando como eu limpo, porque vem da outra, aquela confusão toda. Eu falo demais, né, gente? Ai, meu Deus, tá bom. Aí, hoje, tava, ficou aqui de molho, assim, de molho não, com o pezinho na água, porque não deu tempo ontem de cortar. Tá? Aí, agora, terminei de cortar toda a couve, né, tá sequinha. Quando você acaba de limpar e vai congelar, você seca com papelzinho em toalha ou com pano de prato, pra que não fique molhada pra congelar. Então, eu pego esse saquinho menor, né, e tem quando, é, eu, eu, quando chegar mais, quase no final do jardim, aí eu faço em sacos maiores, porque em inverno eu faço feijoada, faço rabado, faço rabado, aí eu, se eu convido a visita, aí eu já tenho mais, né, mais couve e mais quantidade. Essa aqui, esse pequeno, eu faço em porção, que é pra mim, é claro, porque meu marido não come, só eu, claro, que come. Graças a Deus que sobra mais, né, então tá bom, gente. Aí, não tem mistério, você lavou, secou, pega um tapoé ou um saquinho que é próprio pra congelar, tá? Coloca a sua porção na medida certa que você come, porque come murcha, né, quase não rende. Aqui, vem um talhinho sem graça aqui, pronto. Aí, aqui, ó, você coloca no saquinho, olha. Amarra, põe no frigo, no, como é que chama? No congelador, entendeu o que, ó, os talhinhos sem graça. E põe no congelador, acabou, não tem mistério, isso é congelar a couve. Quando você tira, vou pegar um congelado aqui. Aqui, ó, esse aqui tá congelado, tá congelado. Pra você ver como fica, soltinha. Quando você tira, ou você já pode ir direto, ou você deixa eu tirar um pouquinho mais disso. Olha aqui, gente. Olha aqui. Vamos ver se dá pra ver. Olha aqui, olha, fresquinha, tá vendo? Tá dando pra ver? Congeladinho, tá vendo? Isso aqui, eu tenho couve do ano passado ainda congelado, que eu faço. Tá fresquinha como se eu tivesse congelado ontem. Entendeu? Aí, agora, uma amiga, ela ganhou um novo frizz e perguntou se eu queria um frizz antigo dela. Opa, vem pra cá. Então, eu tô com o frizz que ela cedeu, que é melhor ainda. Vou ter mais espaço pra congelar. Entendeu? Congeladinha, fresquinha. Tá vendo? Volta pro frizz e pronto, tem couve congelada. Então, aí, quando chega o inverno, eu tenho couve. Eu faço caldo de couve. Aí, meu marido gosta. Ele gosta do caldo de couve, do caldo verde, né? Ele gosta. A Clara adora a sopa. Então, ela adora também feijoada, que eu faço bastante feijão no inverno. Muitas vezes, eu recebo amigos. E eu tenho couve. Porque aí, na finlandesa, até tem. Mas o sabor não é o mesmo, tá? É gostoso, mas não é o mesmo sabor. E é caro. É muito caro a couve na loja finlandesa. Tá? Então, tá aí, ó. Poção pequenininha, quando é só pra mim. Porque quando eu faço feijão com pé de porco, eu não dou a Clara. Então, aí, eu faço couve só pra mim. Aí, quando eu faço feijão comum, só que feijão, aí ela come. Só que uma salsicha, uma... Salsicha, não. Com a linguiça. Aí, ela adora a linguiça no feijão. Aí, isso aí, eu faço a couve pra mim e pra ela. Entendeu? Então, tá aí, gente. Isso é bem prático. E garanto pra vocês que fica fresquinha na hora que faz. Tá bom? Então, tudo de bom pra vocês. Fiquem com Deus. E você que ainda não assistiu, assistam lá o vídeo da minha horta que eu fiz hoje aí no grupo. Tá bom? Tchau, tchau.